Estamos online então, muito bem, já vi aqui, mulherada da casa, Ceci em peso nesta tarde barra noite, porque né, noite pra mim e tarde pra quem tá no Brasil. Olá, Annalina, Josi, Cristiane, Vânia, Juliana Medeiros, Raíssa que está de volta, Vânia também voltou pra live de terça, Viviane, Laís, Vanessa, Carla, muito bem, tá todo mundo me vendo, todo mundo me ouvindo, tá tudo certo aí com som, com imagem, como que tá aí pra vocês? Se você chegou aqui agora, se essa é a primeira live que você assiste ao vivo, hashtag visita nos comentários, e se você já tá aqui sempre, você já sabe, você talvez já tenha até colocado aqui como várias fizeram, hashtag da casa, porque né, pra eu saber que você vem aqui sempre e te vê hoje de novo. Muito bem, tudo certo, hoje temos várias da casa, as visitas ainda não se apresentaram, comenta aqui se é a sua primeira vez, me conta de onde você é, se você já é consultora de imagem, se você tá ensaiando fazer uma profissão, uma formação em consultoria, se você não é, não tem interesse em atuar, mas caiu aqui por acaso e tá afim de escutar o que eu tenho pra falar hoje, vamos lá, visita. Olá, Flávia da casa também, nunca pego ao vivo, mas assisto tudo depois, muito bom. Flávia falou que já deu joinha, muito bem, hoje temos mais joinhas do que pessoas ao vivo, um caso curiosíssimo, mas maravilhoso. Cláudia, primeira vez assistindo ao vivo, mas viu todas, muito bom. Norma de volta hoje também, que gostoso. Rio de Janeiro, consultora iniciando na profissão. Ellen é só uma curiosa, muito bem, Ellen, sem pretensões de vir pra consultoria de imagem, só quer saber do seu próprio estilo, me conta melhor isso. Eu acho muito legal, porque às vezes eu recebo mensagens de pessoas que falam que eu tenho o menor interesse em atuar com consultoria, mas eu estou vendo todas as lives e eu estou aproveitando mesmo as lives que são voltadas pro trabalho de consultoria em si, pra parte burocrática de organização ou alguma coisa do gênero e estão aproveitando, maravilhoso. Cláudia Aspirante, muito bom, muito bom, muito bom. Ah, esqueci de uma coisa. Gustavo, você pode providenciar o controle pra que eu não morra com calor daqui a pouco e não começar a me empolgar, por favor? Ar-condicionado é necessário, gente, senão começa a desintegrar aqui. Vocês já sabem que o meu cabelo vai modificando conforme eu me mexo. Imagina se tá calor. Bom, aproveitando que temos várias pessoas da CC aqui hoje, várias consultoras que estão na nossa comunidade de estudos de consultoria de imagem, aproveito para lembrar que já começamos o nosso Clube do Livro, então já temos vários comentários ali, já começamos uma discussão bem interessante sobre o primeiro capítulo especialmente e também postei sobre a dinâmica da sessão experimental. Então, vejam lá, façam a dinâmica, comentem como foi a sua experiência com a dinâmica. Aproveitem, se vocês ainda não viram esses posts novos na comunidade ou esses comentários novos. Legal, ela falou que aprende a assistir melhor que a de São Paulo, maravilha. Ela falou que Curitiba tá bem quente. Olha, hoje, outono está chegando, não está necessariamente quente por aqui, porém, eu me mexo muito e eu sou calorenta, então, sem condições. Durante a aula é o momento da semana que este ar é ligado. Gente, hoje a gente vai falar sobre mais um daqueles assuntos urgentes, que não são só importantes, mas que já passou da hora da gente começar a discutir isso, que, né, tema da vez, como vocês viram aí no nome da live, questão dos padrões de beleza. Como que a gente olha para os corpos na consultoria de imagem? Então, para começar aquela enquete básica que eu sempre faço, quero saber como você tem lidado com os aspectos físicos na consultoria de imagem, que peso você dá para isso, como que você trabalha isso, se você trabalha para equilibrar ou disfarçar alguma coisa, se você mede o corpo da cliente ou se você deixou isso de fora, como que tem sido, se você só faz uma olhada ali, sem medidas, sem nenhum parâmetro de apoio, como que você tem trabalhado? Não tem resposta certa aqui, embora eu tenha a minha própria visão de como lidar com isso, e por isso eu julgue esse um tema muito importante dessa aula, eu estou perguntando mesmo para entender melhor como vocês têm feito isso. Inclusive, eu aprendi de um jeito muito diferente do qual eu trabalho hoje, então eu quero que você saiba que ainda que eu traga alguns argumentos hoje que podem mudar a sua visão, que te façam pensar em coisas que você nunca tinha pensado, inclusive sobre a responsabilidade do nosso trabalho nessas questões todas, saiba que a minha própria forma de lidar, a minha opinião sobre isso, a minha visão sobre isso foi diferente um dia, e foi diferente por pura falta de contato com pessoas que pensassem de outra forma essas questões. Então, fica tranquila, não tem resposta errada, só me conta para eu ter um parâmetro de como vocês estão, como vocês lidam, enfim, para a gente levantar essa discussão aqui mesmo. E por que eu trouxe esse assunto para a nossa live de hoje? Porque, como consultoras, a gente trabalha também o corpo como ferramenta, e a forma como a gente lida com o corpo na consultoria de imagem pode impactar na forma como a cliente também lida com o próprio corpo. Você pode reforçar estereótipo, pode reforçar trauma, pode criar novas percepções que ela nem tinha, levantar questões que ela nem olhava. Inclusive, eu não me lembro se foi na aula passada, em que aula foi que alguém comentou um caso de uma cliente que já tinha passado por uma consultoria, ou ouviu alguém falar que a consultora, tipo, destruiu, falou alguma coisa que ela tinha que emagrecer, alguma... Olha, tá cheio desses casos, a gente vai falar sobre isso hoje, então, meu propósito principal é a gente tomar muito cuidado com essa relação com o corpo. E eu já adianto que, particularmente, eu não acredito em deixar de trabalhar as medidas corporais na consultoria. Eu vou voltar nesse assunto depois, mas eu acredito demais que a gente precisa mudar a forma como olha para elas nesse trabalho, especificamente. Então, deixa eu só dar uma lida aqui no que vocês acabaram colocando. Gente, vocês que estão no verão começando, não é nem verão, primavera que vai começar aí, olha, meus sentimentos que essa estação calor, assim, eu realmente não gosto. Boa sorte para vocês que estão falando socorro. Minhas melhores vibrações para que esse clima melhore. Olá, Carla. Help, amiga, não sei o seu nome, por favor, coloca nos comentários, por favor, por poder te chamar pelo nominho. Eu trabalho no olhar e analiso as proporções e questiono a cliente que ela não gosta no corpo, mas principalmente que ela gosta para, sim, trabalhar e valorizar com a roupa. Legal. Interessante a colocação da Carla, que tem corpos maiores que a fita métrica não chega que ela pensa em analisar o biótipo só pelo olhar. Essa é uma questão, se eu não lembrar disso quando eu for falar da minha edição, Vanessa, você me lembra sobre esse teu comentário, por favor, mas essa é uma coisa, tipo, não tem um jeito só de analisar, até pode adiantar, não tem um jeito só de analisar corpos. A fita métrica é só um desses jeitos. Inclusive, mesmo a fita métrica pode ser adaptada. Então, é importante pensar nisso. Levo mais em consideração como ela se vê. Ainda tiro medidas, mas gostaria de ver de outro jeito. Legal. A Cintia tenta harmonizar as peças dentro do biótipo. Umas querem disfarçar alguns pontos, mas eu nunca medi. Ok. Ainda não há tempo, porém meu quadrinho é muito largo e eu não quero mudar isso. Apenas tem roupas que não ficam legais em mim. Tipo, saia com babado na ponta e ok. Eu uso o que gosto. Falou como não sou consultora ainda, eu sempre lidei comigo escondendo o que não gosto, mas depois de começar a acompanhar vocês e seus conteúdos, tenho que procurar valorizar o que gosto. Aprendi a equilibrar tendo o ampulheta como ideal, mas eu já acredito que devemos ajudar a minimizar apenas os efeitos que a cliente menciona como indesejado. Olha, é isso, Norma. A gente vai falar, você falou do ampulheta como ideal e a gente vai falar sobre isso também. Imagino que seja a Roberta, é isso? Deu, acho que teve um erro de digitação aqui ou não, é Roberta mesmo. Pergunto que a cliente aprecia nela ou não, legal. Bom, temos um ponto de partida aqui. O corpo é aquela pecinha da nossa equação que carrega tudo o que a gente escolhe de roupa, de acessório, etc, para expressar o que a gente quer expressar, para expressar o nosso estilo, então meio que não dá para desvincular o corpo da consultoria. Já começa que ele é o ponto de apoio, esse é um dos pontos. E bom, padrões de beleza, padrões são uma construção em geral, afetam os homens também, não são só as mulheres, mas especialmente com relação às mulheres, existe toda uma cultura de conviver sempre em pé de guerra com o próprio corpo. mesmo quem tem consciência de todos esses impactos, mesmo quem trabalha com o marketing, que eu vou falar mais para frente, que acaba trabalhando com a questão da dor e cria ainda mais dessas necessidades, também sofre o mesmo impacto que está criando. E mesmo quem tem facilidade, tem ferramenta para facilitar a relação com a imagem, ainda tem essas questões internas para trabalhar. Se você me acompanha lá no Insta, você viu que eu mesma andei postando alguns relatos sobre como a minha própria relação com o meu corpo e com algumas partes específicas dele tem rolado nos últimos anos e como isso acaba impactando a minha relação com as minhas roupas, com o meu estilo, mas também com o meu trabalho. Ou seja, se entender com o próprio corpo é uma das coisas mais trabalhosas que a gente, como mulher, tem para fazer nesse mundo. Inclusive, várias ativistas falam sobre como amar o próprio corpo é um ato de rebeldia, é um ato político e eu super concordo, porque a sociedade não facilita, o contexto social no qual a gente vive não facilita. Então, a proposta da aula de hoje é ponderar sobre os padrões de beleza e quais as mudanças que a gente pode fazer no trabalho de consultoria de imagem e de estilo, para facilitar esse processo para as clientes. Como sempre, eu vou ficar tagarelando por aqui, vou seguir com o meu planejamento, com o meu fluxo de ideias, mas vou fazer algumas perguntas e pausas pontuais para ver os comentários de vocês. Então, se eu falei alguma coisa e você teve alguma dúvida específica, algum insight, qualquer comentário que você queira fazer, já deixa aí nos comentários, porque depois eu volto e leio de uma vez, beleza? Para começar, quero dar um panorama da situação e levantar alguns motivos para o problema do padrão de beleza, da gente não conseguir lidar com o próprio corpo. Depois eu vou partir com o que eu vejo como medida prática para a gente melhorar isso de fato. Então, de novo, o recorte dessa aula vai ser específico sobre padrões de beleza feminina. Um exercício que eu gosto de fazer quando eu toco nesse assunto com quem quer que seja, é perguntar o que você, que está aí me assistindo, eu quero que você responda, considera como corpo perfeito. Quem que é uma pessoa que você considera realmente bonita? Coloca o nome aí de alguma atriz, cantora, alguma celebridade, instagramer, alguma pessoa famosa que você considere gata, que você fala, nossa, eu queria nascer assim na próxima encarnação. Então, quero muito ter uma ideia aqui, só para a gente começar. Gisele Bündchen, quem mais? Marlene Morrow, Sofia Loren, olha, de Gisele para Sofia Loren, a gente já tem, assim, uma boa distância. A segunda esposa do Ronaldo Nazário, não lembro o nome. Gente, não lembro o nome dela também. Silvia Brás, Isa Solange Frazão, até pela idade dela, Beyoncé, Liv Tyler, olha só, a gente já tem aqui algumas variações. Existe um senso comum ali, duas pessoas falaram da cantora Isa, Sabrina Sato, Ok. Ai, não sei, Paula Oliveira. Bom, a gente tem ainda um padrão um pouco mais fechado, mas vocês conseguem perceber que temos algumas distâncias aí, tipo, entre Gisele Bündchen, Isa, Solange Frazão, Sofia Loren, temos, né, algumas distâncias. Por que que eu gosto de fazer essa pergunta? Pra gente perceber como existem variações, cada pessoa vai ter a sua percepção do que é bonito. acontece que o padrão de beleza é aquilo que a mídia, por uma série de motivos, empurra pra gente num período de tempo. Então, a gente acaba por ver algumas questões comuns e dá pra fazer recorte de acordo com faixa etária, com região em que a pessoa vive e barra foi criada, enfim, vários recortes específicos. A faixa etária, inclusive, porque interfere no grau de exposição que você teve, especialmente ao longo do seu crescimento e o tipo de informação a qual você foi exposta, isso acaba interferindo na sua percepção. Então, eu, por exemplo, cresci, brasileiras vão entender, com banheira do Gugu, concurso de loira do Tchan e coisas do gênero. A minha filhada de 11 anos nem imagina quem será a Carla Pérez, ou a Sheila Mello, ou a Sheila Carvalho, ou qualquer outra mulher que a gente via todo fim de semana, todo domingo na TV, enfim. Ela cresce com diferenças completamente diferentes e ela tem uma exposição completamente diferente da que eu tive a essas referências. Então, pra aquecer, eu te convido a pensar no tanto que o padrão de beleza, ele mudou através dos tempos. Tem um vídeo clássico do BuzzFeed, que embora curtinho e ele é bem superficial, ele inclusive deixa de fora algumas coisas, ele acaba sendo uma referência muito interessante e ele ilustra o suficiente pra que a gente veja essas variações gritantes. Depois eu vou postar o link desse vídeo na CC, eu vou pegar e vou colocar lá pra vocês. Mas é legal pesquisar, mesmo que você não veja esse vídeo, que você procure por outras referências, pra que você perceba como, por exemplo, a gente já teve períodos em que o ideal de beleza era um corpo mais esguio, depois virou um corpo mais curvilíneo, depois ainda mais cheio, inclusive a gente já teve muita associação de gordura com status, com nutrição, com fertilidade, consequentemente beleza com base nisso. Então a estética partindo dessas coisas. A gente pode pegar períodos mais recentes, tipo um século atrás, no pós-guerra, quando o movimento feminista ganhava força, algumas mulheres enfaixavam os seios, porque elas tinham essa busca por uma estética que igualasse a mulher ao homem. Então escondia-se o seio que seria uma parte extremamente feminina. Então são vários exemplos que escancaram o padrão de beleza, que escancaram como o padrão de beleza é uma coisa elástica e mutável. A gente pode olhar pra personalidades também. A Marilyn, como a Norma, acho que citou aí, a Marilyn já chegou, dizem, ao manequim 46. Se a Marilyn fosse viva hoje, provavelmente ela não seria considerada o sex symbol que ela foi um dia, se ela não fizesse mudanças drásticas na aparência dela. Inclusive a Marilyn é fruto de uma série de plásticas e de procedimentos estéticos e dietas e afins. Então nem ela é ela exatamente. Vale pensar muito nisso, que desde aquela época, se você for procurar Norma Jean, Marilyn Monroe, tem ali uma fabricação da pessoa. É bem curioso você procurar pela história dela, né? Procurar por imagens pra ver como isso já interferia. Enfim, depois a gente tem alguns momentos da história em que os padrões se tornaram mais plurais. Especialmente depois da década ali de 60. Então a gente tem Brigitte Bardot e Twiggy coexistindo como referências muito fortes. Uma extremamente longilínea, magra, andrógina. Enfim, escreviam sobre a Twiggy como uma figura fragilizada. E a gente tem a Brigitte Bardot, né? Com aquele cabelão, os seios, a cintura fina, as curvas do quadril, enfim. Então a gente tem essa diferença. Aí vem a era das supermodelos, que primeiro elas eram bem atléticas e que hoje elas também seriam consideradas quase plus, por mais absurdo que isso pareça. Depois as super magras e até infantilizada, que é uma questão quando a gente fala de padrão de beleza. É uma coisa bem infantilizada. E se antes as modelos eram mulheres muito jovens, inclusive, mais recentemente as marcas começaram a colocar adolescentes para desfilarem roupas de mulheres adultas nas passarelas e nas fotos. Então foi ficando mais distante ainda da nossa realidade. Por pressão, a gente já vê alguma mudança, inclusive idade mínima em alguns eventos, mas o corpo feminino ainda é praticamente infantilizado em larga escala. A gente precisa pensar sobre isso. E os objetivos, os objetivos não, os motivos para essas variações, eles são diversos. Já aviso, se você nunca fez isso na sua vida, que estudar história da beleza é uma coisa especialmente dolorosa se você é mulher. Porque aí você vai se deparar com os dados que vão mostrar como que a mulher ideal já foi basicamente um enfeite usando aqueles espartilhos que não só deformavam o corpo externamente, mas movimentavam os órgãos internos. É assustador que eu vou falar, mas eu sugiro que em outro momento você procure no Google raio-x espartilho para você ver como o fígado, por exemplo, ficava. Então, as mulheres, elas tinham algumas questões gravíssimas de falta de arde, desmaio, enfim. E quem aqui já estudou e teve algum contato com história de padrão de beleza já se deparou com essas informações, talvez não com todas que eu traga, talvez com todas e também já se desesperou por isso, já tenha pensado, mas eu sugiro que você faça isso. Me conta se você já fez esse tipo de pesquisa, se você já foi estudar a história dos padrões de beleza especificamente. Se é uma preocupação que você já teve. Porque, pelo menos nas formações que eu fiz de consultoria ou de moda em geral e livros que eu li, eu raramente vejo a problematização. Eu vejo simplesmente um descritivo. Ah, na década de 60, Twiggy era um ideal de beleza. Mas ninguém falava sobre isso, sobre as mutações, sobre o espartilho que deformava o corpo feminino e fazia com que as mulheres desmaiassem. É muito raro você ver esse tipo de problematização. Ellen Mirren é maravilhosa. Eu acho... Ela é um dos meus ideais de beleza. Acho que ela é... Nossa, maravilhosa. Flúvia Lacerda. Estão citado aqui. Chila Carvalho. A Norma tá falando sim. Antes das operações ela era muito bonita, não precisava. Pois é. Então, tem essas questões também. Ainda se a gente for fazer recorte, por exemplo, a Norma tá falando das chinesas que tinham os pés mutilados e não casavam se não passassem por isso. Enfim. Débora falou, já vi história no geral, já vi na faculdade de design de moda e um pouco na pós. É, pois é, Flávia. Eu tô nessa leitura há tempos também. Tá me levando uns meses e a minha dica é intercale com outras leituras porque dá raiva. Mas ela é uma autora controverso. Esses dias até eu falei do mito da beleza nos meus stories e uma pessoa me mandou um link do New York Times falando sobre algumas questões ali no trabalho dela. Eu preciso ler aquele link com calma. Legal. Não acompanho, mas acompanho essas mudanças porque é uma moda desde os 11 anos, mas ainda não. Legal. Dá pra ter uma ideia aqui. Bom, tem várias teorias que atrelam algumas propostas de moda aos períodos de liberação feminina. Inclusive, essa foi uma das questões que surgiram, acho que no Clube do Livro, né? Acho que a Vanessa tinha perguntado isso em algum post. E um exemplo é de que conforme a mulher foi se sentindo mais livre sexualmente e também ganhando mais espaço no mercado de trabalho, as dietas, as plásticas e etc foram ganhando espaço também. Várias autoras defendem, como a Naomi Wolf, no Mito da Beleza, que a gente já falou aqui, que a dieta e a cirurgia são uma forma de manter a mulher como submissa. E mais do que um padrão físico, isso seria um padrão de obediência. Por isso que eu faço um recorte especificamente feminino. Não é que o homem não tenha padrões também e que algumas questões não afetem aos homens, mas no caso das mulheres é um problema muito mais sério e muito mais grave. Daí também tem mais gente que aponta como no começo a mulher tinha roupa como artifício e tinha maquiagem como artifício e eram intervenções temporárias, porque maquiagem você passa e você tira e volta a ser você mesma. Aí depois passa para a plástica, que são intervenções permanentes, até você chegar no cúmulo da tecnologia de edição de imagem, em que a pessoa da foto não é a pessoa da foto. Eu sou sempre impactada, eu não sei o nome do aplicativo, mas eu sou sempre impactada por um anúncio no Instagram que fala alguma coisa do tipo, poste uma foto única no seu feed, um negócio assim. E aí é aqueles aplicativos que a divulgação dele é o tratamento de imagem. Daí aparece uma pessoa e aí a imagem é tratada, muda completamente a fisionomia, o cabelo, maquiagem, tudo você constrói ali na foto e daí é outro. Tipo, a foto não existe, é claro que ela vai ser única. Não existiu aquilo, nunca, em momento algum. E um documentário que fala bastante sobre isso, para quem quiser ver documentário, chama Misrepresentation. Também, para quem estiver na CC, eu vou deixar uma lista de livros e de documentários de apoio sobre o assunto, para a gente começar a pensar nessas questões. Enfim, caso é, alguns argumentos eles são mais embasados do que os outros, mas só o fato do padrão de beleza ser uma coisa praticamente elástica deveria ser alarmante o suficiente para a gente, né? De pensar, por exemplo, que como que em uma geração a gente já viu supermodelo, pegando recorte do Brasil, a gente viu as mulheres do Tian e banheira do Gugu, aí de repente passa para outras figuras completamente diferentes, tipo Gisele Bündchen, que não tem nada a ver com essa, tudo sendo meio que empurrado. Então, é super elástico, não deveria ter essa pressão para se enquadrar no algo que não existe. Se a gente pegar esses exemplos mais recentes, por exemplo, no começo da década de 90, supermodelos que a gente tinha, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Cláudia Schiffer, enfim, as supermodelos originais, né? Eu não lembro qual delas que falava que não levantava da cama por menos de 10 mil dólares, um negócio assim. Então, pé que começo, bunda, as modelos mesmo. Então, eram mulheres jovens, eram mulheres magras, padrão de beleza eurocêntrico, tirando o caso da Naomi, que era negra. Elas eram, ainda são, absurdamente bonitas, mas elas tinham corpo e cara de mulheres. Mulheres jovens, mas mulheres. No final da década de 90, entra aquela estética heroína chique, e o heroína aqui vem da droga, que é aquela coisa super magra, quase anorexica, com olheiras, aquela estética assim bem doentia até. Então, isso acaba já mudando, tipo, numa mesma década a gente vai pra uma coisa super atlética, saudável, etc, e de repente, heroína chique, tipo, como assim? No começo dos anos 2000, também tinha aquela história de silicone. Todo mundo põe prótese de silicone nos seios. E faz uns dois ou três anos, a Anna Wintour, que é editora da Vogue América, a revista de moda mais importante até hoje no mundo, resolveu decretar o fim das próteses de silicone. Falou que ela previa isso, achava que já deu, não lembro mais qual foi o comentário. Em uma mesma década, talvez 15 anos, acho que no começo dos anos 2000 era o boom do silicone, e sei lá, isso foi em 2015, 15 anos. É um tempo muito curto. E essa estética eurocêntrica, a gente tem como um padrão mais imposto, principalmente no ocidente, no que diz respeito à cor da pele e aos traços, mas em relação a proporções, sempre foi vendido algo contrário e até irreal, que forçava a mulher a atinjar aquilo. Basicamente, a conta é a seguinte, se você se sente mal com o seu corpo e você se sente mal com quem você é, você fica mais suscetível a comprar um produto, fazer uma dieta, fazer uma plástica, o que quer que seja, que a pessoa te diga que vai resolver isso milagrosamente. E pra entender isso, só pegando o recorte da dieta, mais recentemente, algumas nutricionistas mais responsáveis, tipo a Sophie Deran, que escreveu o peso das dietas, que é nutricionista, é doutora em psicologia, enfim. Tem a Paola, que eu me esqueci o sobrenome agora, do Não Sou Exposição. Elas começaram a pesquisar e a alertar que dieta é uma coisa que, por princípio, vai dar errado, pra que você siga a outra dieta, e depois você siga a outra dieta. Inclusive, a Sophie tem lá, os estudos dela, que ela fala que dieta desencadeia a compulsão alimentar, que faz com que você engorde, enfim, tem toda uma questão de como o seu cérebro entra em privação, uma série de coisas, e já tá começando a mudar e trazer pro nosso olhar isso. Isso é só um recorte de uma das coisas. A propaganda, como a gente conhece, se você for parar pra pensar, ela foi influenciada pelo sobrinho do Freud, o pai da psicanálise. Então, assim, baseado no trabalho do tio dele. Então, meio que a informação que o Freud usava, de certa forma, não curar, porque na psicanálise, o conceito da cura é uma coisa, assim, um pouco diferente do que a gente pensa, o outro usou pra cutucar a ferida, pra manipular comportamento e pra vender. Então, daí a gente tira. E ok, nem toda propaganda usada no marketing é ruim, porque as pessoas não têm bolinha de cristal pra saber que você existe. Isso que eu faço aqui, toda semana, também é uma forma de marketing. Mas, em vez de falar do quanto você tá sofrendo a sua vida toda, e eu vou resolver isso milagrosamente com a consultoria de imagem, eu uso o meu espaço pra fornecer educação e, inclusive, desconstruir essas premissas que eu vejo como bem absurdas. Então, tem formas e formas de você começar a fazer isso. Sendo bem sincera, é muito mais fácil você vender fazendo o que as pessoas chamam de marketing da dor, que é cutucar a ferida até a pessoa se sentir ansiosíssima e resolver comprar aquilo. É. A minha conta bancária seria muito diferente se eu fizesse isso. Não é o caminho que eu escolhi. Eu, Erika, prefiro... Até porque eu não escolhi a profissão que eu escolhi pelo dinheiro, pura e simplesmente. Então, assim, né? Mas tem caminhos que a gente pode escolher. Então, eu acho importante a gente pensar nessa questão. E o marketing também é só um recorte. Esse problema com os padrões mercadológicos, com os padrões de beleza, ele é mercadológico, ele é social, ele é econômico, ele é até político e ele é bem, bem profundo e complexo. Se esses padrões fossem criados só pra vender mais, isso seria o menor dos problemas. Acontece que quanto mais tempo e quanto mais qualquer outro recurso, dinheiro, energia, o que quer que seja, uma pessoa gasta tentando atingir uma coisa irreal, menos ela vai ter pra investir no seu estudo, no seu aprimoramento, em melhorar sua posição, em lutar pelo que ela acredita. Então, pra além de obediente, o que acontece é, a mulher, ela acaba se vendo como um objeto e ela para de acreditar no seu valor social. Isso pode impactar em tantas coisas, até no voto. Tem países em que o voto não é obrigatório, tipo os Estados Unidos, e que as mulheres acabam deixando de votar porque elas acreditam que a opinião delas não faz diferença. Então, vocês percebem a dimensão disso, da pessoa se sentir tão mal consigo mesma por causa dessas construções todas que empurram pra gente, que ela deixa de votar, de exercer um direito que ela tem de escolha? Então, assim, tudo bem que com todos os problemas e críticas que a gente tem que fazer às redes sociais, elas acabaram dando voz pra mulheres muitas vezes fora do padrão. Então, a gente tá falando aqui de coisas que antes a gente não via. Gordas negras, transgênero, mulheres mais velhas, portadores de deficiência, enfim. Mas, o caminho ainda é longo, porque a força maior ainda é da coisa ruim. Então, a gente tem que vir aqui e empurrar esse negócio todo pra ver se melhora. Especialmente porque todas essas pessoas que estão ganhando voz ainda competem com esse sistema insano que se beneficia conforme a mulher se sente mal. Então, assim, que vem de imagem em real. Então, tem vários perfis no Insta, por exemplo, que são dedicados a denunciar tratamento de imagem, tratamento em vídeo e mostram essas comparações. Você pode procurar no Google, por exemplo, real versus Photoshop, real versus Photoshop, escreve real pra quem não fala inglês. Então, assim, você tem essas comparações. Eu tenho um perfil no Instagram que é bem famoso, que eu não lembro o nome. Eu só acho um pouco complicado porque alguns desses perfis acabam fazendo o que a gente chama de body shaming, que é criticar o corpo natural da mulher em vez de simplesmente falar olha, você tá vendo como essa foto foi tratada e isso aqui é a foto real? Então, assim, também tem que tomar cuidado com esse tipo de referência por tira no meio que sai pela culatra. A ideia é só mostrar a diferença e não falar, tá vendo? A bunda dela também é cheia de celulite e tratar aquilo como horrível e não como... Essa pessoa tem celulite, você também tem celulite. Todo mundo tem. Toda mulher tem celulite. Então, é... Só toma cuidado um pouco com as pesquisas por causa disso. E outra coisa, mesmo que esse seja um caminho longo, mesmo que esse seja um caminho super complexo, não dá pra gente olhar isso e falar Ah, tá tudo perdido mesmo, vamos seguir assim porque sempre foi assim, é mais fácil vender dessa forma e a real é que vai todo mundo morrer mesmo. Então, assim, a gente precisa começar a questionar não só o quanto isso impacta individualmente, porque aqui eventualmente tem algum homem, mas a maioria das pessoas que assistem a essas lives são consultoras mulheres, mas também o quanto a gente endossa certas visões na nossa prática de trabalho também. Por isso que eu falo que esse é um tema importante, esse é um tema urgente pra trazer pra cá. Eventualmente, eu vou começar a falar, por exemplo, de algum tipo físico e como lidar com esse tipo físico ou de proporções corporais, alguma coisa nessas lives. E eu não queria fazer isso sem ter essa aula pra alinhar de onde eu parto com cada uma dessas coisas. Olha, padrão de beleza, ele é um problema, ele impacta em uma série de coisas, a gente tem que parar de fazer a mulher odiar quem ela é e mudar a nossa prática, pra depois introduzir isso. Faz sentido pra vocês? E, bom, a gente precisa fazer alguma coisa, mesmo que todo mundo morrer mesmo, porque, da mesma forma que quando a gente falou de consumo consciente, os resultados dos esforços que a gente tem agora, eles provavelmente só vão ser sentidos e colhidos nas próximas gerações. Da mesma forma que hoje a gente tá aqui estudando, trabalhando, votando, questionando todas essas construções por causa de mulheres que nunca colheram os frutos pelas próprias lutas. Então, chegou a nossa hora de plantar pra aliviar isso agora e pra pavimentar um futuro melhor, porque meio que já deu. Eu não sei vocês, mas eu me sinto esgotada de pensar nesse peso todo que empurram pra gente. não, o Bernet, o Norma, Edward Bernet. Gustavo, você coloca o nome do Bernet, por favor? A Norma tinha perguntado se é Freud, o artista. Eu não sei se eu conheço o trabalho da Nazaré Pacheco, Bárbara, depois eu vou pesquisar. Obrigada pela recomendação. Eu já intercalei com vários, eu já devo ter lido uns 5 ou 10 livros enquanto eu li o mito da beleza, gente, que eu não consigo. Já chorei lendo livro, já fiquei com raiva, já tive que fazer meditação. Olha, complexo. Não é exatamente essa a abordagem da Sophie, mas pode ser que esse seja um dos problemas, Cintia. Eu realmente recomendo que vocês procurem o trabalho da Sophie Derrã. Ela tem canal no YouTube, ela tem TED, pra vocês assistirem, tem uma série de coisas e é bem embasado o trabalho dela e as pesquisas dela. Legal que tá fazendo sentido. Bacana. Bom, como eu sou sagitariana, otimista e eu quero acreditar em melhorias, né, eu mostro que tá estragada a coisa, mas eu gosto de pensar na solução também. Então, o que que dá pra fazer? Eu vou colocar algumas medidas mais práticas que eu vejo como importantes, coisas que eu tenho feito, coisas que eu mudei, que eu tenho mudado cada vez mais, mas eu também quero saber de você o que que você acha que dá pra fazer pra melhorar isso. Algumas já falaram, ah, eu tento não medir, ou então eu converso mais, entendo como a pessoa se sente com relação ao corpo dela, pra mim isso é joia ideal, não focar só no corpo em si, enfim, se vocês pensarem mais alguma outra coisa, vão comentando. mas a primeira coisa que eu acho é rever o nosso próprio repertório, ou seja, âmbito individual, pessoal, aqui, né, cuidar da gente pra depois levar isso pra fora, ou seja, questionar cada um dos nossos padrões e como esses padrões foram moldados. Por que que você acha que essas pessoas que você colocou aí como mulheres muito bonitas são consideradas por você como muito bonitas? O que será que influenciou isso? Então, questiona cada um desses padrões. Pensa também no que você considera feio também, que essa é uma pergunta que depois eu vou falar por que que eu não faço, mas é legal você questionar, tipo, tá, o que que eu considero feio? O que que eu desgosto? Por que que isso acontece? E também desconstruir o nosso próprio discurso, parte dessa primeira coisa que a gente tem que fazer, questionar, desconstruir. Você pode, por exemplo, considerar um contexto regional como parâmetro pra ilustrar essa ilusão no seu discurso. Então, quando você for falar com outras pessoas ou quando você for pensar e, enfim, comparar as referências. Eu já contei isso antes, eu acho que eu falei disso no manual, já devo ter falado em alguma live, no Insta, enfim, mas quando eu estudei consultoria no FIT em Nova York e também em vários dos livros de estilo americanos que eu li, o padrão de beleza mais propagado, principalmente dos livros mais antigos, era de triangular invertido. Então, ombros mais largos, busto mais cheio, pernas mais finas e praticamente nenhum quadril. Esse era o padrão mais comum. Enquanto aqui no Brasil, o bumbum, quando eu era criança, eu falava, ó, bumbum era, aqui não, né, aí no Brasil, o bumbum era a preferência nacional, sempre falavam isso, o corpo violão da brasileira, o bumbum era a preferência nacional e tinha propaganda de cerveja que falava do bumbum e da cerveja que era a preferência nacional, enfim. E aí hoje, as americanas estão mais preocupadas com o seu bumbum e valorizar isso, enquanto as brasileiras começaram a reclamar dessa característica. E a gente até pode entender estudando isso, essa mudança, como, por exemplo, não só o nosso acesso ao que vem dos Estados Unidos sendo maior para impactar como as brasileiras acabaram mudando também, mas também nos Estados Unidos, se você for olhar esse recorte especificamente, teve um crescimento nos últimos tempos de personalidades latinas e negras, que não tem aquele biótipo maior na parte de cima e mais magro na parte de baixo, elas têm coxas, elas têm bunda, elas têm cintura mais fina e o volume, o peso visual um pouco mais para baixo. E mesmo dentro de um país, isso pode mudar. Se a gente pegar um país enorme como é o Brasil, o que é bonito no sul pode ser completamente diferente do que é bonito no sudeste, do que é bonito no norte, no nordeste, enfim. E aí, você pode questionar o que exatamente mudou a sua visão. Questionamento, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu sempre falo isso para as minhas alunas de formação, essa é uma das primeiras coisas que eu falo quando eu estou dando uma formação em consultoria. Eu já devo ter falado sobre isso em live aqui e eu vou repetir sempre que possível. A gente tem que parar de só consumir informação. Você tem que ir além, você tem que questionar, você tem que entender aquilo que você está lendo ou que você está vendo, procurar outras fontes, comparar. E eu falo isso para as minhas alunas, inclusive, falo para vocês que estão me assistindo aqui, questionarem até o que eu trago de conteúdo para vocês. inclusive o que eu mesma ensino. Então, compara isso com outras teorias que você leu e você ouviu. Junta informação, constrói o seu conhecimento em vez de só absorver o que é colocado mastigadinho e passar para frente. Porque é muito normal falar, o corpo perfeito é o ampulheta ou o corpo perfeito é o triangular invertido e aí a gente vai trabalhar a roupa dessa forma. Mas quem disse isso? Por que as pessoas disseram isso? Por que você tem que continuar fazendo isso? Então, sempre pesquisa e sempre questiona. E aí, outra coisa é ampliar o seu repertório o máximo que você puder. E mesmo que você não tenha lugar de fala em uma discussão específica, vai estudar sobre todos os preconceitos e fobias que envolvem quem não está naquele padrão eurocêntrico principalmente. Então, racismo, gordofobia, capacitismo, etarismo, enfim. Os ismos são muitos. Haja pesquisa aí, mas é importante que você entenda os argumentos das pessoas para você ampliar o seu repertório também. Então, assim, olha para o seu discurso no dia a dia, olha para as tentativas que você faz de justificar alguma suposta preocupação que muitas vezes não tem encabimento, é só moldado por uma coisa que a gente não foi ensinado a questionar antes. Então, três exemplos clássicos que eu sempre dou como ponto de partida só para ilustrar porque poderia dar vários. primeiros, mulher deixa de ter o cabelo cachado natural e alguém fica enchendo os pacovás falando que ah, liso é mais bonito, ah, você tem que alisar o cabelo, ah, tá feio que tá crescendo com a raiz e a ponta tá lisa porque você alisou a vida inteira. Deixa a mulher! Tipo, com base em que o liso é mais bonito? Começa a questionar isso. Dois, quando a mulher tenta deixar o cabelo grisalho e a relação que fazem do cabelo feminino grisalho, branco, etc, é desleixo. Por que desleixo? Você já parou pra pensar que homem grisalho é sempre charmoso? Aliás, sobre cabelo branco tem um destaque no meu perfil do Insta, um dos destaques é sobre isso, eu sugiro que depois vocês assistam, que eu passei alguns minutos falando sobre a questão do cabelo branco para mulheres. E o terceiro exemplo, associação de que magreza é igual à saúde. E isso é dito muitas vezes por um monte de gente que nunca teve contato algum com a área da saúde, que nunca estudou sobre isso. Esse é um problema grande por vários motivos, não só pelos que a gente vê discutido sobre tudo que a gordofobia afeta as pessoas gordas, mas também porque está cheio de gente magra com taxas alteradas que ninguém diz porque tem essa associação equivocada. Então assim, só alguns exemplos, procure outros. E aí talvez você me fale, mas Erika, a gente se preocupa pelo bem das pessoas. Eu nunca vou me esquecer de uma aula de psicanálise política que o meu professor falou, não existe o seu bem. O bem é sempre do nosso ponto de vista do que é bom querendo impor ao outro. Então, a minha sugestão é, reveja nessa lista de coisas todos os argumentos que você tem, que você usa ou é para o seu bem ou pelo bem dos outros e comece a questionar cada um deles. De onde surgiu, que embasamento eles têm, foi criado por conta de qual viés esse argumento. Então vai questionando ali, vai entendendo esse negócio. E outra coisa que eu recomendo e que também é legal na internet para esse tipo de compreensão é que você pesquise por matérias sobre pessoas que mandaram as suas imagens para que designers photoshopassem de acordo com o que o seu país considerava bonito. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente para mostrar um exemplo clássico, mas antes eu só queria falar que assim, tem um recorte, porque um indivíduo que fez o tratamento naquela foto não representa um país inteiro. mas ainda é uma amostra interessante dessas variações. Esse tipo de coisa sempre surge, é sempre curioso ver as variações e eu vou mostrar uma delas que eu sempre lembro para vocês. Inclusive, essa recentemente eles fizeram do masculino e eu vou mostrar as duas para que vocês vejam como o feminino é muito mais variado do que o masculino. Deixa eu achar aqui a minha tela. deixa eu ver dá para ver minha tela? Deu? Bom, esse site aqui que chama Online Doctor faz uns anos, eu nem lembro de que ano é isso, deve ter uns 5 anos já, eles fizeram essa coisa de mandar a imagem dessa mulher e pediram para designers de 18 países retocarem a imagem e colocarem com as percepções da cultura e de beleza de um ideal de beleza feminino. Então, essa era a pessoa. Olha só. Variações de tom de pele, de proporções corporais, de textura e tipo de cabelo. Até a lingerie eles alteraram. Nada passou de nenhum jeito. Tem muita, muita variação aqui. E aí, acho que eles até, aqui se você comparar o original, você pode ver as fotos ampliadas. Não tem vários. E aí, eles fizeram o masculino, eu não sei quando eles fizeram, eu não conhecia esse, eu fui pegar o link do feminino para trazer para vocês e descobrir que eles tinham feito a parte 2. Bom, essa aqui era a foto que eles mandaram. Aí tá, em alguns países é um pouco mais bronzeado, um pouco mais magro, o rosto tem mais alteração do que o corpo, alguns mais malhados e definidos e tal, mas você vê que não tem tanta variação quanto a gente tem aqui. Então, bem, bem complexo pensar nisso. Voltou para mim? deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês, mas por que que eu trouxe isso, né? Para vocês começarem a pesquisar, mas procurem outros, porque não tem só esse, tem vários, vários sites que fazem isso. Eu não tive coragem de assistir nem ler Handmaid's Tale ainda, Clara. A Clara falou, deve ser igual assistir Handmaid's Tale, ler esse livro. Olha, nada desse livro é muito novo para mim, mas é complexo. Toma um chá de camunila, ler ali um trecho de um capítulo por vez, faz uma meditação, faz alguma coisa aí. Eu que sou chegada em umas terapias alternativas, fiz até FT lendo o negócio, vocês terem ideia. Cida falou, sou uma mulher preta, tenho R$79, ouço o tempo todo que estou fora do padrão. Acho um saco isso, sou feliz do jeitinho que sou. Ora, estou magra às vezes, mas Sofia me ama. Muito bom, Cida, segue assim, mas existe essa pressão social, infelizmente, pelos motivos que eu coloquei aqui, e vai ter gente que vai encher o saco, mas a gente vai, mudar esse negócio. Cristiane falou, eu tento no meu dia a dia mostrar que beleza é subjetiva e pode ser passageira. Eu não acho que beleza é passageira, esse é um ponto importante até, de pensar em discurso. Uma das coisas que ao longo dos anos eu mudei com relação ao meu discurso, e eu já falei isso também várias vezes, e que a consultoria também me ensinou, o meu conceito do que é bonito e feio. Bonito pra mim é, a cliente tem um objetivo de comunicação, de expressão, valorizar determinadas partes do próprio corpo e de mostrar quem ela é, e ela atinge aquilo. Isso pra mim é muito bonito. E a cliente tem esse objetivo e ela tenta fazer alguma outra coisa que está completamente distante do objetivo. Ela tenta se encaixar em alguma coisa que ela não é. Isso pra mim é o feio. Então, é a mesma coisa que certo e errado. Eu não uso mais o termo feio, até porque, é claro que eu também tenho os meus gostos pessoais, mas durante todos esses anos da consultoria, acho que todas as peças que eu olhei e falei, putz, mas esse negócio é desafiador, é muito feio, acho que nenhum ser humano vai usar isso aqui. Eu acabei esbarrando com alguém, conseguia fazer aquilo funcionar, porque no contexto da pessoa, aquilo fazia sentido. Então, eu não vejo beleza como passageira. Essa história de passageira é porque, se você for olhar filme, principalmente, até, sei lá, uns anos atrás, as protagonistas dos filmes tinham até 30 anos. O homem tinha 60. A protagonista feminina tinha 30. Conforme isso foi sendo questionado, começaram a surgir outros filmes em que mulheres eram mais velhas protagonizando, porque antes era tipo elenco de apoio, era avó, era mãe, era aquela coisa meio satirizada, não podia ser uma pessoa que trabalhava, ou então se trabalhava também era mulher cruel. Tem umas outras questões ali pra gente falar, mas a gente construiu essa ideia de que beleza é passageira, até porque, se você for olhar, o homem, quando fica mais velho, fica grisalho, etc., ele é charmoso. A beleza do homem não necessariamente passa como a beleza da mulher passa. Tanto que, pra homem, as pessoas adoram usar, falar, não, fulano é que nem vinho, quanto mais velho, o mais bonito fica. Então, a gente pode começar a pensar nisso daí. Subjetivo cultural também, existe um padrão ali mais forte, principalmente em termos de internet, facilitando globalização e tal, mas tem essa subjetividade, por isso eu mostrei o Dr. Online aqui. Essa questão da harmonização facial para quem é visagista, ou pelo menos quem estudou visagismo com o Filipe, olha, é muito complicada essa questão do padrão também, de você pensar no temperamento da pessoa e como você altera, encaixa no padrão. Olha, se for pensar nas alterações de imagem, o impacto no comportamento do indivíduo, quando você vai só pelo padrão, putz, acho que isso rende também mais uma aula. A Vânia falou, quando eu deixei meu cabelo grisalho, as mulheres acharam um absurdo que eu ficaria mais zela e que teria que passar massa corrida no rosto e por aí vai. Muitos amigos meus homens só elogiaram, muito bom. Olha lá, a Cíntia falou, nada a ver, trabalhei com cardiologista e conheci uma menina bem magrinha com colesterol altíssimo. Bege com essas variações, também fiquei chocada passada. Pois é, cada um tem essa visão diferente que nem a Yara está falando. A questão é que o padrão de beleza ele não é real porque te força a se enquadrar num negócio que não é real. Então você fala, não, vou tentar me enquadrar nesse, aí o negócio muda. Aí você fala, não, mas agora eu tenho que me enquadrar no outro, aí lá vai o seu tempo, seu dinheiro, sua energia. Em vez de pensar em se desenvolver, você está lá, presa no raio do padrão que não existe. Então assim, meu objetivo aqui de mostrar é para vocês perceberem que tem essa variação e se ilustra muito bem que não adianta porque é mutável, é elástico, é uma corrida sem um ponto de chegada. Então está na hora da gente simplesmente puxar uma cadeira e ficar de boa e deixar o padrão mudar e passar e, enfim, não enlouquecer nesse processo se a gente puder. por isso que eu mostro essas diferenças. E aí o que eu sugiro? Você estudou, você pesquisou, você desconstruiu bastante o seu discurso, começa a propagar porque a ideia é mostrar que apesar de todos os esforços contrários, todo mundo tem alguma coisa de bacana para se trabalhar e é esse olhar que eu trago para a minha consultoria e que hoje eu te convido, que eu te proponho a trazer para a sua atuação como consultora de imagem também. Érica, como propagar? Reveja a sua comunicação. O que você posta nas redes sociais? Ah, Érica, eu ainda não tenho rede social profissional. Tudo bem, você tem rede social pessoal, você também se comunica com as suas amigas, com as pessoas que você conhece. Então, assim, o que você posta? O que você fala dos outros? Como você fala de si mesma? Como você propõe as coisas para as clientes? Você fala como algo que elas precisam fazer ou como algo que talvez fosse interessante e esse interessante é com base no que você enxerga ou no que a cliente te falou que ela precisa. No meu site, por exemplo, nos nossos materiais de comunicação, de palestra, de slide, etc, a gente tem procurado cada vez mais usar imagens diversas e não só imagens de mulheres brancas, magras e de padrão eurocêntrico de beleza. e eu tento, tenho tentado exemplificar conteúdos com mulheres diferentes de, enfim, de diferentes padrões de medida, de proporção, de estatura, de diferentes raças, até de orientações. No meu site, por exemplo, se eu tiver que postar uma foto de um casal, não necessariamente vai ser um casal hétero normativo, mas daí também essa outra discussão. Pode começar com o padrão de beleza que já ajuda bastante. E aí pensando especificamente na consultoria, não só na sua comunicação e como você propaga, a gente pode pensar de novo sobre o que eu enxergo como a função principal de uma consultoria de imagem, que é organizar informações que já existem. Ou seja, eu trabalho com qualquer que seja a informação que tem ali e eu vou tornar aquilo o melhor que eu puder sem fazer uma alteração sem encaixar a cliente no que eu considero certo ou errado. E aqui dá pra pensar sobre algumas dúvidas que as consultoras muitas vezes me trazem ou, enfim, perguntam entre si sobre coisas do tipo Érica, eu posso falar pra minha cliente emagrecer? Eu posso sugerir plástica e etc? Porque eu já vi a de estilo que a pessoa falava se você é gorda ou se você tem o corpo oval, você tem que emagrecer. Não. Não é o seu papel. Se numa conversa extra-atendimento algum desses assuntos surgir e aí você sentir que tem espaço pra alguma recomendação pessoal muito específica do tipo a pessoa fala que tá procurando um profissional pra fazer algum procedimento estético e você já fez e ela viu o que você fez ou enfim whatever e aí você conhece sem dica beleza. No mais, trabalhe com o que está ali no estado. mesmo porque de novo a história beleza não é passageira beleza não é coisa de só algumas pessoas todo mundo tem alguma coisa de bacana pra trabalhar e muito mais do que uma coisa inclusive. Aliás, se essa aula tá fazendo sentido pra você já posta aquele story esperto com foto das suas anotações ou aqui da telinha que eu gosto de saber quem tá acompanhando vê o perfil e eu também gosto de compartilhar no meu insta também aí você me marca na Erika Minchin e coloca a hashtag todo mundo tem uma beleza essa vai ser a nossa hashtag dessa aula então vou lá vou ver se você quiser que eu compartilhe no meu perfil pra que as pessoas saibam de outros profissionais engajadas em mudar o olhar em mudar o discurso etc você precisa me marcar porque daí o insta ativa a opção de compartilhamento sem me marcar eu não consigo compartilhar mas bom você pode começar pelo que a cliente já vê de bacana como algumas falaram que já fazem então assim às vezes o quadril da cliente é mais largo e ela gosta daquele quadril mais largo e isso é excelente usa isso como ponto de partida e tá bom depois você parte porque você também tá enxergando de bacana e aí trabalhar o positivo é sempre muito mais proveitoso do que você simplesmente querer mudar o negativo um exercício que eu faço há anos é de antes de entrar na questão das proporções corporais eu sempre peço para as minhas clientes para as pessoas que fazem meus cursos voltados para encontrar o próprio estilo que olhem para si mesmas e listem coisas que elas têm de bacana fazer uma listinha mesmo e eu até falo para pendurar essa lista no armário tem cliente que fez a consultoria faz sei lá cinco anos e a pessoa tem a lista pendurada no armário até hoje tipo ela mudou de casa e ela levou aquela lista e colocou no armário novo e outra coisa é isso é entender a percepção que a cliente tem de si antes de você entrar na parte de fazer qualquer medição qualquer análise de proporção corporal e outra prática que eu tenho há anos além dessa de trabalhar o positivo e eu não eu mudei o meu conceito de feio enfim e quem me acompanha também já me viu falar sobre isso várias vezes porque de tempos em tempos eu dou esta palestrinha no instagram é de abolir a história do disfarce o disfarce ele é contraprodutivo já começa daí tem gente que defende que trabalha com neurolinguística por exemplo que o cérebro não interpreta a palavra não então se você fala eu não gosto do meu quadril ele meio que esqueceu o não e vira eu gosto independente disso também tem a história de se você começa a se vestir pensando ou a cliente começa a se vestir ou você começa a vestir a cliente pensando no quadril que ela não gosta ou no braço que ela não gosta já foi a primeira informação chances são daquilo começar a aparecer primeiro eu tenho um monte de casos de cliente que pegou eu falo muito do quadril porque é uma das questões que mais se repetem na minha consultoria é essa da cliente chegar para mim e falar ah eu odeio o meu quadril já cheguei em casa de cliente que me deu bom dia e falou umas várias vezes seguidas você vai ter que resolver o problema da minha bunda minha bunda é gigante a bunda da pessoa não era maior do que o resto das proporções corporais dela era só visão e ela tinha um monte de calça pantalona pantalona clara branca daquela tipo pata de elefante que tem muitos metros de tecido e volume envolvido então assim é contraprodutivo essa é uma das práticas que eu recomendo não use a palavra disfarce esquece a história de disfarce vai pro acentuar o que está funcionando é o caminho mais rápido é um caminho mais amoroso mais gentil então é o que eu acho mais bacana e eu já vi também algumas consultoras comentando sobre deixar de medir os corpos deixar de tratar formatos e proporções corporais na consultoria como caminho pra reduzir esses impactos negativos de auto percepção que as clientes possam ter antes de falar a minha opinião eu quero saber o que você pensa sobre isso então coloca aqui nos comentários que eu já volto pra fazer minhas ponderações existe a Maria perguntou existe corpo oval não gordo existe é mais difícil ele é praticamente um retangular mas sim a pressão vem até dos médicos quando eu fiquei grávida me reviravam todo de exame pra achar doenças ok são médicos mas eu tenho certeza que se eu fosse magra isso não aconteceria gordofobia médica pesquisei no google olha Vanessa até falou gordofobia médica é real não só médica gordofobia é um problema bem 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 complexo e aí as pessoas acabam se torcendo falando ah mas você tá fazendo apologia a obesidade não se trata disso se trata de que a pessoa que bebe que fuma que não tá nem aí pra própria saúde e só porque é magra acha que ela pode opinar sobre o corpo do outro ela não tá preocupada com o bem da outra pessoa e independente da pessoa gorda ou magra ter alguma questão de saúde por causa do corpo e ter que cuidar disso ou não ela merece ser tratada como qualquer outra pessoa então não dá pra simplesmente cutucar a pessoa e falar que é horrível enfim então é gordofobia médica é um assunto muito 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 tenso e tem muito conteúdo sobre isso na internet recomendo que vocês pesquisem a Norma falou como falar de si mesma sim aceitar e agradecer elogios por exemplo em vez de criticar quando alguém elogia esse é um exercício que eu também dou pra cliente de rever a relação com o elogio porque principalmente mulher tem essa questão do ser modesta não pode aceitar o elogio né então trabalhar o obrigata e é isso mas o como falar de si mesma que eu quero dizer é de você tomar cuidado porque algumas pessoas tem essa mania e eu já fiz muito isso um dia de tipo chegar e falar estou fazendo gordice hoje aí você vai num café aí você pede um brigadeiro aí você posta estou fazendo gordice hoje tipo né porque é um brigadeiro não demonize o brigadeiro comer salada não é magrice então assim ou então tem a pessoa magra que também é influenciada pelos padrões estéticos e aí fala nossa eu estou enorme não sei o que não sei o que lá e tipo a pessoa maior do que ela vê aquilo e associa como feio o gordo ser feio então a gente precisa rever o discurso dessa forma também ouvi dizer que alguns cursos recomendam que todo o corpo gordo seja tratado como oval este é um dos maiores absurdos possíveis e esse é um dos motivos pelos quais para quem já viu esse vídeo muito antigo no meu canal eu não faço conteúdo específico para plus size em termos de segmentação de dar voz para o mercado e etc eu acho válido mas eu não faço isso primeiro que não é o meu público específico eu não faço esse recorte de público se você faz faz todo sentido mas porque não existe uma coisa que ah porque você está gorda você tem que usar a sua proporção corporal se você é ampulheta se você é triangular se você é triangular invertido se você é retangular ganhando ou perdendo peso vai ter alguma alteração ali em como você se percebe no caimento da roupa de repente em vontades que você tem mas você vai continuar sendo uma triangular você vai continuar sendo um triângulo invertido uma ampulheta é estrutura corporal então não tratem todo o corpo gordo como oval pelo amor de Deus Eric quando a cliente acha que o bonito é a plástica artificial imagino que deva ser um desafio grande para quem estuda sobre os padrões de beleza você já passou por um desafio assim se a cliente acha é uma questão dela o meu trabalho eu tento fazer nesses casos é informar a cliente é tentar que ela entenda por que que ela vê isso mesmo pegando recorte do cabelo branco eu tenho muita cliente depois de passar pela consultoria ou de fazer algum dos meus cursos de estilo para não consultoras passou a assumir o cabelo branco e fazer isso com muito mais segurança e com muito mais conforto porque a pessoa começou a questionar e não fazia sentido para ela mesmo ficar atingindo o cabelo então assim a questão é você dar informação se a pessoa vai ceder a pressão porque a pressão existe e ela é real é uma escolha dela mas a gente não pode aumentar essa pressão criar pressões novas então por isso que eu acho que a gente precisa usar o nosso espaço e a nossa voz para desconstruir mas se a cliente acha que isso é o bonito acho que você pode questionar olha por que você acha isso vamos pensar se esse realmente é o caminho se o artificial realmente funciona para você por que você está sentindo essa necessidade mas no fim do dia ela que escolhe inclusive tem um outro ponto que eu vou falar aqui sobre essa história de percepção da cliente mas deixa eu ver aqui a Norma escreveu nas minhas experiências de medição a cliente descobriu que seu grupo era diferente do que pensava exato nossa nunca postei isso e detesto como essa lada não é magrice amém o que você diz pois é gente tipo sabe vamos parar de demonizar as coisas e olhar para as atitudes como se fossem negativas e glamourizar alguns discursos então a gente precisa desconstruir mas bom eu não vou parar de trabalhar de trabalhar a medição nos meus atendimentos porque eu concordo demais com o objetivo mas particularmente eu não vou fazer isso primeiro porque a maioria das mulheres como a própria Norma já escreveu aí tem uma visão completamente distorcida do próprio corpo e não faz nem muito tempo acho que uns meses atrás uma cliente me mandou mensagem falando que ela passou 54 anos achando que ela tinha uma proporção e depois ela descobriu que era completamente diferente eu já vi casos que a cliente era encanada com uma parte do corpo porque a mãe dela tinha essa parte do corpo mais avantajada e acabou passando a questão para frente de alguma forma eu já vi casos em que a cliente era encanada por uma parte do corpo que ela tentava disfarçar até o caso dessa pantalona que eu falei é um desses casos aí por conta das roupas que ela usava ela percebia o corpo dela diferente ela nem conhecia como era o corpo dela mas na ideia de que ela tinha que disfarçar ela acabou mudando a percepção que ela tinha do próprio corpo então assim autoimagem é uma coisa muito complexa e eu sinto que mostrar para a pessoa a realidade pode ser mais benéfico desde que você trate isso como uma informação neutra e não como um problema essas podem ser percepções que eu tenho por conta do meu público pelo que a Norma comentou eu imagino que não seja só do meu público o seu público pode ser diferente então avalia de acordo se fizer sentido para você parar de trabalhar essa questão talvez você deva tentar mesmo mas esse é o meu argumento principal me conta aí se você tem alguma experiência similar se com você foi diferente enfim e sobre as proporções corporais eu também não deixaria de trabalhar com as proporções corporais ainda que a cliente tivesse uma visão muito mais real do próprio corpo porque elas também interferem na comunicação visual corpo é linha corpo é forma corpo é textura corpo comunica e eu posso ajustar as mensagens de acordo com as proporções da cliente então por exemplo se a cliente quer projetar força e ela tem os ombros um pouquinho mais largos isso ajuda no objetivo dela e se eu sei dessa informação e eu posso tratar isso de forma objetiva é muito mais fácil de administrar os elementos de imagem no corpo dela então eu prefiro trabalhar assim e aí isso me leva ao terceiro ponto que é o meu objetivo Érica como consultora é trabalhar o porquê não só o como eu tenho uma aluna que um dos meus cursos voltados para quem quer encontrar o próprio estilo ela já tinha passado por uma consultoria antes de conhecer o meu trabalho anos atrás aí tudo mudou ela resolveu procurar outra coisa e enfim antes ela conhecer o meu trabalho virar minha aluna e ela estava comentando sobre a diferença que isso fez para ela entendeu porquê e ela era uma pessoa extremamente dependente daquele efeito alongador do efeito emagrecedor das linhas verticais e depois ela entendeu as proporções dela e o efeito das linhas na roupa e ela sentiu muito mais liberdade de experimentar para além dessas neuras então assim eu vou seguir trabalhando dessa forma voltei aqui vou pegar minha água fico tensa gente até vamos fazer uns exercícios de voz aqui para dar essas aulas mas bom ainda tem um último motivo que é e aí nesse caso eu reconsideraria mesmo parar de trabalhar as proporções corporais se fosse o caso que é que muita gente aprende a trabalhar com as proporções incompletas e não considera o contexto por exemplo quando eu faço uma edição de cliente eu trabalho proporção horizontal que é circunferência quadril ombro e cintura etc proporção vertical estrutura e estatura e eu ainda observo as linhas e os outros detalhes do corpo quando é necessário então muitas vezes a pessoa tem uma pequena diferença entre o quadril e os ombros e isso classifica o formato do corpo dela como triangular por exemplo mas o fato da perna ser alongada ou dela ter o busto mais cheio acaba equilibrando essa proporção naturalmente então se você não faz uma análise completa da proporção se você não considera como uma informação impacta naturalmente na outra nesse caso pode ser sim um caminho você abolir a medição e trabalhar só com percepção visual até que você aprenda a fazer isso eu Erika gosto já falei isso outras vezes de trabalhar com dados inclusive nas minhas formações de consultoria de imagem eu ensino três formas de medir diferentes de medir só as proporções horizontais da cliente quais são os prós e os contras de cada uma para além de outras que eu mencionei aqui mas enfim essa sou eu estes são os meus argumentos e eu quero saber se isso faz sentido para você ai que bom Mariana bem vinda feliz que você tenha se sentido representada muito bom sim todos eu não sei se você pegou o comecinho da live você chegou agora agora mas depois eu recomendo que você assista do começo porque eu levanto algumas questões do porquê isso acontece Débora falou quero dar voz para o mercado plus size mas no âmbito de aceitação e das marcas crescerem olhar não nunca disfarce legal a Cristiane falou eu sou magra toda semana alguém me diz que eu sou magra demais mas e se eu sou assim me gosto assim a questão minha é como dizer que eu gosto do meu corpo como ele é vocês sentem isso também ai é a história da pressão social versus a gordofobia todas as pessoas são influenciadas por um padrão se você é baixa vão te falar que você tinha que ser mais alta e isso é um problema se você é magra vão te falar que você tinha que ser mais curvilínea se você é mais curvilínea vão te falar que você tinha que emagrecer se você tem o cabelo liso vão te falar que você tinha que ter o cabelo sei lá mais movimento se tem o cabelo cachado vão te falar que você tem que alisar é que tem algumas questões específicas em que o preconceito é enraizado que a gente precisa trabalhar e desconstruir mas sempre 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 o mercado vai arrumar um argumento para que você se sinta mal não interessa se você tem o corpo da Gisele Bündchen da Sofia Loren de quem quer da Isa de quem quer que seja a sua referência alguém vai arrumar um jeito de fazer com que esse corpo pareça errado para que essa pessoa para que você sinta a necessidade de encontrar uma solução milagrosa de mudar isso ai é a história de autoconhecimento respirar fundo falar para a pessoa estou bem assim muito obrigada tá nos meus planos fazer algumas aulas sobre isso Bruna ainda não sei quando eu aprendi meio de das proporções com uma antena de TV a Vânia falou faz todo sentido nós somos 3D legal que está fazendo sentido para vocês aliás por falar em formação soltei uma pesquisa para quem estava inscrita no ericamentim.com barra aulas sobre datas horários e outros que tais para viabilizar uma turma de formação neste semestre ainda se você tem interesse e você não recebeu isso me manda um e-mail até quinta-feira com o assunto formação que eu te mando o link dessa pesquisa porque eu estou vendo se eu vou fazer presencial se eu vou fazer online e algumas possibilidades de dias então dá uma olhada na sua caixa de entrada para ficar sabendo disso e quem já está inscrito na CC inclusive quando eu definir formato e data vocês vão ter desconto na inscrição então já fica o aviso bom outra ação prática para a gente tomar no âmbito individual é de incentivar a cliente a provar coisas diferentes muitas vezes as clientes deixam de provar alguma coisa porque elas compraram algum mito do tipo baixinha não pode usar saia longa que é totalmente sem fundamento inclusive o efeito é contrário tem vídeo no canal falando sobre isso ou então alguma coisa que é administrável tipo o famoso branco engorda e daí elas acabam descobrindo um universo de possibilidades para não dizer descobrindo o próprio estilo que acontece na maioria dos casos quando elas começam a fazer isso então incentivem as clientes a provarem fora da zona de conforto não é sair da zona de conforto eu não acredito em sair da zona de conforto a zona de conforto chama zona de conforto porque conforto é gostoso conforto é confortável mas expandir desconstruir entender se esse conforto foi criado por algum problema que inventaram na cabeça dela ou se ela realmente se sente melhor naquilo e eu também já falei sobre isso outras vezes mas na hora que você estiver construindo materiais tipo dossiê você for mostrar referência para cliente o que quer que seja procura trabalhar com imagens mais próximas à realidade de quem está atendendo dá para trabalhar algumas informações em uma imagem em que a modelo não seja fisicamente parecida com a cliente eu falei na aula de você sobre isso dá mas é importante que pelo menos metade para não dizer a maioria das imagens usadas seja de referências em que a cliente se sente representada então assim tem que fazer esse esforço eu já recebi mensagem de pessoas me perguntando sobre isso se era normal ela não se vê em nenhuma foto do dossiê e assim esse é um esforço que a gente precisa fazer conscientemente porque apesar do aumento da diversidade de imagens na internet o nosso primeiro impulso até por causa dos primeiros resultados que ainda aparecem nas pesquisas de imagem quando a gente vai mostrar esse tipo de material não são de mulheres diversas de trabalhar com imagens diversas ainda são de modelos padrõezinhos brancas magras altas jovens etc 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 eu nem sempre reparava nisso porque eu vim da moda ainda por cima e eu já trabalhei com styling com produção de desfile com criação com desenvolvimento de produto então assim pra mim dentro da minha cabeça existia uma coisa ainda mais normatizada ali eu tinha um olhar meio viciado e hoje eu mantenho um item na minha checklist pra garantir que as imagens são suficientemente diversas quando eu vou trabalhar esse tipo de material recomendo que você faça isso também e por último não menos importante mas por último das ações práticas a gente precisa aprender a colocar a escolha para a cliente acho que isso casa até com a dúvida que a Flávia tinha escrito aí primeiro pra ajudar a cliente a pensar quando um desses bloqueios criados por padrões irreais aparece então por exemplo às vezes ela gosta de uma coisa que faz muito sentido pro estilo dela ela acha aquilo lindo mas não tem o efeito emagrecedor e alongador que por anos foi empurrado e aí cabe entender junto com a cliente como você pode encontrar um meio termo entre esse efeito visual que ela comprou a vida inteira e o que ela realmente gosta mas também é importante você colocar pra cliente que ela tem que aprender a escolher se o que é mais importante pra ela é colocar o corpo dela dentro de um padrão X ainda que o estilo fique em segundo plano ou último plano ou se a expressão de quem ela é conta mais eu já tive esse tipo de impasse de uma cliente adorar um look e ficar assim nossa se sentiu encantada não sei o que tal foi lá usou o look postou foto no Instagram e aí vem uma daquelas almas super abençoadas e faz algum comentário do tipo você está gorda nem estava e aí a cliente entrou em crise e aí a gente conversou falei olha de fato tem essa questão do volume aqui tem a questão do volume assado a gente equilibrou isso por isso que a gente usou essa estratégia aqui para mostrar essa definição do seu corpo tal 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 porém esse tipo de estética que você gosta e que representa o seu estilo ele vai trazer um volume para o corpo e aí o que você tem que decidir é você vai chegar nesse meio termo e vai se sentir confortável porque é o seu estilo ou você vai deixar aqui o seu corpo dite e você continue se olhando no espelho sem se reconhecer naquilo e simplesmente parecendo mais magra então a cliente pensou e depois ela mandou mensagem falando olha você tem toda razão não faz o menor sentido eu me colocar em último plano para agradar uma pessoa que não tem nada a ver e eu amei esse look eu me sinto bem assim eu vou continuar usando essas peças são as peças que eu gosto são as peças que me representam então é colocar para a cliente que a escolha é dela e ensinar ela a pensar também quais são as prioridades e mais ainda sobre a escolha da cliente eu sei que para a gente é muito difícil de entender isso mas guardem o que eu vou falar porque vai ser polêmico beleza não é o objetivo principal de uma consultoria de imagem nós somos seres sociais nós queremos ser atraentes desejados dependendo da teoria que você vai estudar o termo enfim que você vai usar todo mundo quer ser desejado todo mundo quer se ver dentro de um padrão socialmente aceito e se ver como bonito e etc e também por conta dessas construções todas todo mundo tem esse desejo de ser visto dessa forma mas ninguém e homem mulher o que quer que seja ninguém é obrigado a ser bonito não é uma obrigação a gente precisa e essa para mim se você só levar uma coisa desta aula de hoje eu espero de verdade que seja essa a gente precisa aprender a trabalhar a imagem para além da beleza uma consultoria usar a consultoria usar uma consultoria para também fazer com que as pessoas se percebam principalmente as mulheres que a gente tem esse problema de auto-objetificação e tudo para além dos seus atributos físicos fazer com que as pessoas aprendam a se apropriar dos seus valores e do que elas querem expressar e passarem a usar a imagem como ferramenta de comunicação de expressar isso para o mundo e não de ser bonita e agradar alguma coisa X então para mim sobre a escolha da cliente essa é uma das coisas mais importantes se você perceber o meu discurso de um tempos para cá eu tenho tentado usar cada vez menos o argumento da pessoa se sentir bonita eu ainda uso porque tem uma questão de ah tá bom mas aí você pega sei lá pessoa negra ou pessoa gorda ou qualquer pessoa mais velha e todos aqueles ismos que eu falei e que agora elas estão começando a se perceber como bonitas também e ver que todo mundo tem direito de se ver como bonita e tal então não vou abolir completamente mas eu não trabalho a beleza como um objetivo final da consultoria eu parto do princípio que se a pessoa quiser se sentir mais bonita se esse for um dos objetivos dela legal esse não é um dos meus objetivos com a consultoria porque a pessoa não tem obrigação ela pode querer me procurar porque ela tem uma necessidade prática com a roupa ela pode querer me procurar porque ela precisa se sentir mais confiante no trabalho ela pode querer me procurar porque ela quer entender melhor o que ela está ali no espelho vendo depois que aconteceu alguma mudança grande na vida dela não necessariamente para ser bonita porque não tem obrigação eu não tenho obrigação de ser bonita você não tem obrigação de ser bonita ninguém tem a obrigação de ser bonita tem o direito de se ver bonita sim a obrigação não então isso para mim é uma das coisas mais importantes que eu espero que você que está me vendo aqui leve mas eu quero saber se isso alguma das coisas que eu falei aqui já rolou com você me conta nos comentários me diz se você tem alguma dúvida sobre o assunto ainda se alguma coisa que eu falei não ficou clara se você quer saber mais sobre isso se você quer que eu explique melhor alguma coisa que eu falei enfim estou planejando outras aulas voltadas para as desconstruções necessárias essa foi especificamente sobre o corpo mas eu ainda quero trazer para cá outra aula outra conversa dessa sobre padrões comportamentais conceitos de feminino e masculino por exemplo que a gente precisa rever e como trabalhar essas informações dentro da consultoria então escreve nos comentários estilo e gênero se você tem interesse em assistir essa aula também a Grigiane falou adorei vou adaptar a prática estou bem assim muito obrigada legal que fez sentido Débora Vanessa perguntou como adaptar a fita você pode usar se você vai trabalhar a medida em si você pode usar outro instrumento de medição barbante que seja e depois analisar isso na fita já que a fita não alcança esse é um dos jeitos nossa essa questão da busca de imagens é muito forte para mim fico horas buscando imagens que mostrem diversidade infelizmente é difícil achar essas imagens não é tão fácil para alguns estilos especificamente por exemplo trabalhar o dramático ou algum outro estilo que não seja natural e o sexy até um pouco do criativo para um corpo gordo e a gente precisa parar de falar eu falo gordo mesmo porque essa também é uma das questões do movimento a gente precisa parar de demonizar o gordo não é plus não é fofinho não é fortinho é gordo assim como o magro não tem nenhum problema disso mas trabalhar alguns estilos dentro dessa desse perfil entre aspas é um pouco mais complicado até uma cliente minha uma vez falou ah eu tenho uma dificuldade muito grande porque quando eu procuro referências visuais de mulheres plus size e gordas e etc sempre tem uma questão de uma sensualidade que eu não me reconheço como estilo não é meu aquilo ali e aí tem essa questão porque pensa que por muitos anos o corpo gordo o gordo foi visto como ruim o corpo gordo foi marginalizado e aí essas mulheres estão falando filho vai ter foto de lingerie vai ter foto nua vai ter onça vai ter coisa colada vai ter decote vai ter coxa de fora vai ter barriga marcando porque pessoas tem barrigas e é isso aí e eu vou me sentir sensual desta forma então as pessoas vão fazendo isso então eu entendo porque isso existe mas por outro lado acaba sendo um pouco mais difícil encontrar outras referências mas eu espero que isso mude também em breve acho que o mercado ainda está se adaptando principalmente no Brasil está aprendendo a trabalhar um pouco mais essa questão das roupas de tamanho maior enfim então acho que isso ainda pode mudar e aí essa é outra questão por exemplo é a história do todo mundo pode usar tudo nem todo mundo tem que usar tudo tem uma questão que é tipo ah tá mas se aceitar o meu corpo é usar crópede aceitar o meu corpo é postar uma foto de lingerie ou nua para dizer que eu aceito as minhas gordurinhas ou o que quer que seja não quer dizer que você pode fazer isso se você quiser que a cliente está livre para fazer isso mas ela não tem que usar crópede por exemplo ela tem que usar o que faz sentido para ela acho que vale pensar nessa forma vou anotar aqui Maísa live sobre visagismo na moda nossa perspectiva a Bárbara aplaudindo de pé ninguém precisa ser bonita Raíssa falou eu falo que sentir confiante excelente confiante é um termo muito 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 bom estilo e gênero tem palavras que não senta meio que bom fez sentido muito muito bom que fez sentido para vocês sempre que eu trago alguns temas mais espinhosos aqui eu sempre fico pensando desde que eu comecei a planejar essas lives esse foi um dos primeiros temas que eu anotei enrolei para fazer essa já é aula 11 e só agora que eu realmente trouxe o assunto mas a gente ainda vai discutir bastante sobre isso chegamos ao final de mais uma aula muito obrigada pela presença eu vejo você terça que vem usa a hashtag me marca no insta hashtag todo mundo tem uma beleza para eu ver que você viu essa aula e ver o seu perfil conhecer o seu trabalho também e para quem é da CECI vejo vocês na comunidade no nosso clube do livro na dinâmica vou postar alguns materiais complementares por lá enfim quem de olho beijo para todas bom descanso e para o seu trabalho e para quem é da CECI e para quem é da CECI e para quem não é da CECI